Portanto, finalizados esses jogos que começaram às 8h20 da noite de hoje. Geraldo toca na direita, Rafinha vem levantamento, toque de cabeça! Gol do Fortaleza! Rômulo, camisa 9, aos 9 minutos do segundo tempo, Geraldo ajeitou na direita, Rafinha vem para o levantamento, na dividida ali com o Turato, tocou de cabeça Rômulo por cima da Nilson Guerra. Empata o jogo a equipe do Fortaleza, um para o Icaça, um também para a equipe do Leão.